No azul silento do céu Brilha uma estrela sozinha Com certeza que é minha Tão sozinha como eu Cansada de mendigar Esmola de um olhar teu Fui meus olhos repousar No azul silento do céu No firmamento sem fim Que a mão de Deus em caminho Talvez com pena de mim Brilha uma estrela sozinha A sua luz lembra bem A que dos teus olhos vinha Mas a constância que tem Com certeza que é a minha Paço as noites a revela Na graça que Deus lhe deu Ando presa a essa estrela Tão sozinha como eu Ando presa a essa estrela Tão sozinha como eu Tão sozinha como eu Tão sozinha como eu Nunca é silêncio vão Esse que tenho contigo Nunca é silêncio vão Esse que tenho contigo Pensando-nos no que for Só sei que sinto amor Quando te calas comigo Pensando-nos no que for Só sei que sinto amor Quando te calas comigo E lá ficamos os dois De mãos dadas no meu carro E lá ficamos os dois De mãos dadas no meu carro Consolas-me sempre assim Calado junto de mim Vendo as tristezas que barro Consolas-me sempre assim Calado junto de mim Vendo as tristezas que barro E por mais que explique bem O que vai no coração E por mais que explique bem O que vai no coração Do nada que vai em tudo Nesse teu olhar Tão mudo Nunca há silêncio vão Do nada que vai em tudo Nesse teu olhar Tão mudo Nunca há silêncio vão Música Toto meu amor, se me souberes pedir Tonto, não me venhas com truques para Já te conheço bem demais Toto meu amor, sem qualquer condição Por hora, mas terás que provar que vales Mais que o que já mostraste ser Se me souberes cuidar Já sei teu destino Lhe ontem assina A sorte nos rirá Amor, se quiseres arriscar Não temas a vida Amor, este fogo não devemos temer Toto meu amor, em troca desse olhar Doce, não resisto, tão bem sabes Tenho raiva de assim ser Tudo em mim, amor Até o podes tocar Não mordo Sabes bem que não minto tonto Meu mal é ter verdade a mais Se me souberes cuidar Se me souberes cuidar Já sei teu destino Lhe ontem assina Lhe ontem assina A sorte nos rirá Amor, se quiseres arriscar Não temas a vida Amor, este fogo não devemos temer Amor, este fogo não devemos temer Se me souberes cuidar Já sei teu destino Leão tem a sina A sorte nos rirá Se quiseres arriscar Não temas a vida Amor, este fogo Não devemos temer